Fala, gurizada! Beleza? Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que deu essa força, se inscreveu no canal. A gente tá fechando aí duas semanas, exatamente 14 dias de canal. E batemos aí 210 inscritos e vários comentários e muita gente legal aí dizendo que tá curtindo o canal. Então, a todos vocês, muito obrigado. E muito obrigado também ao André do Motivo que deu uma baita força, deu uma divulgada legal no trabalho. André, meu querido, brigadão, cara. Tamo junto nessa. E é isso aí. Vamos seguir aqui com o nosso primeiro conteúdo pauper, que muita gente pediu. E o primeiro conteúdo pauper que a gente vai trazer aqui no canal é esse deck tech do BR Madness. O Hack dos Madness. E por que ele tem esse nome, Madness? Hack dos Madness? É porque só louco joga com esse deck? É, mas não é por isso. Ah, então é porque o deck é uma doideira. Também, mas também não é por isso. É porque ele usa a mecânica de Madness, que nada mais é do que uma maneira de burlar o sistema pra pagar mais barato por alguma coisa que custa originalmente mais caro. No fundo é isso daí. É o famoso jeitinho brasileiro, né? E por isso ele é Hack dos. Porque Hack dos... BR... Vermelho e preto... Mas vamos ao que interessa. Na verdade, Madness é uma mecânica que diz que se você descarta aquela carta com a mecânica, você pode descartar pro exílio. E quando você faz isso, você pode conjurar essa mágica pelo custo de Madness, que provavelmente vai ser menor do que o custo original da carta, ou colocar aquela carta no cemitério. Tá? É bem simples. Então aqui, as cartas que vão dar nome ao nosso deck, que vai fazer o deck funcionar, a gente tem aqui Fury Temper. Fury Temper. Fury Temper. Gente, traz aquele computador com open ingler pra mim? É uma instantânea que originalmente custaria 3, e que tem Madness por uma mana vermelha. Então se a gente descartar essa carta, a gente descarta ela pro exílio, em vez de pagar os 3, a gente paga uma mana vermelha, e casta ela. E quando a gente faz isso, a gente causa 3 pontos de dano à criatura ou ao jogador. Ele é um raio que não é bem um raio. Deu pra sacar mais ou menos? A outra carta que a gente tem aqui também, com essa mecânica, é Alms of the Vain. Ela originalmente custaria 3, é um feitiço, que a gente drena 3 de vida do oponente. O oponente perde 3 de vida e a gente ganha 3. Madness custa 1 mana preto, então a mesma coisa. Se a gente descarta essa carta, a gente descarta ela pro exílio, e pode pagar 1 mana preto pra conjurar essa mágica, ou colocar ela no cemitério. Assim, meio no vácuo, parece que não tem muito sentido. O que a gente precisa é de uma ferramenta pra descartar essas cartas, pra que a gente possa pagar esse custo de Madness. Então, quais são as cartas que a gente vai ter no nosso deck pra fazer isso daí? Então, aqui a gente vai começar falando das criaturas que vai nos ajudar a descartar essas cartas com Madness. A primeira delas, Olivia's Dragoon, custa 2, sendo uma preta, e é uma criatura 2 barra 2, que diz que a gente pode descartar uma carta, e a nossa Olivia's Dragoon ganha voar até o fim do turno. Então, olha só que bacana. A gente tem Olivia's Dragoon pra atacar, 2 barra 2, mas a gente tem uma criatura do oponente que pode bloquear ela. A gente descarta aí um Fury Tamper, pra ativar a habilidade do Olivia's Dragoon. Ela ganha voar até o fim do turno, a gente pode bater com essa evasão, e de quebra, ainda apagar 1 mana vermelho e dar 3 na face do oponente. Então, é uma interação bastante legal. Outra criatura que a gente tem aí, Insolent Neonate, eu acho que é assim que pronuncia, ela figura aí em algumas listas do BR Reanimator também. Ela tem ameaçar, então ela só pode ser bloqueada por duas ou mais criaturas, e ela também nos dá a possibilidade de descartar uma carta e sacrificar ela e comprar uma carta. Então, aí a gente pode descartar alguma das duas cartas com Madness, pagar o custo de Madness, castar essas mágicas, sacrificar a nossa criatura e ainda dar um draw. Isso do mid pro late game é uma coisa bem interessante, esse card advantage. A gente pode usar ela também pra dar um Jump Block, na fase de bloqueio, a gente ainda pode sacrificar ela e descartar uma carta, pagar o custo de Madness da Fury Temper, dar 3 no oponente, dar um draw e ainda não leva o dano do ataque do oponente. Então, também é uma interação bastante legal. Outras cartas aí de suporte que a gente tem também, que faz a gente descartar, Lightning Axe custa 1 e tem um custo adicional de 5, a menos que a gente descarte uma carta. Então, a gente paga 1, descarta uma carta, pode ser qualquer uma dessas de mecânica de Madness, e a gente pode castar essas cartas por um custo mais barato e, além de tudo, dar um raio, entre aspas, de 5 de dano. Só que esse 5 de dano do Lightning Axe é só contra criaturas. Mas, ainda assim, vai tornar aquela experiência com o Gourmet Gangler do adversário uma coisa muito mais tranquila. A gente também tem Fateless Looting, joga bastante no Reanimator também, compra 2 cartas e descarta 2, e tem flashback por 1 vermelha e 2 genéricas. Isso é uma coisa bastante legal, porque a gente pode descartar 2 com Madness e dar um dano gigante no oponente ao mesmo tempo que a gente compra 2 cartas. Mais uma interação bem legal para o deck. Cartas de suporte, a gente tem aqui 4 raios, todo mundo conhece essa carta, por uma mana vermelha, causa 3 de dano no oponente ou na criatura, em instant speed. Bumping the Knight por 1 preta, aí o oponente alvo perde 3 de vida. E tem flashback por 1 vermelha e 5 genéricas. Então, aí ele é um, entre aspas, burn preto com flashback. Também pode nos quebrar o maior galho, dependendo de como a partida está andando. Partindo aqui para as criaturas que vão dar suporte para o nosso deck, enquanto a gente faz essa lambança toda. Primeira delas, pulse tracker, custa 1, e é 1 barra 1, que cada vez que ataca causa 1 de dano ao oponente. Então, virtualmente, aí ela, entre aspas, bate 2. Dusk Legion, zealot, custa 2, 1 barra 1 também. Quando entra no campo, a gente compra uma carta e perde um ponto de vida, que não vai fazer tanta diferença assim, e a gente tem um card de vantagem também. Muito legal. A gente também tem Gourmet Gangler, todo mundo conhece Staple do Pauper, joga no Modern, é uma loucura, 5 barra 5 com Delvin. Então, as cartas aí que a gente tem no cemitério, sem flashback, nos ajudam a castar essa carta. Eu não preciso falar muito dela, todo mundo aí já teve uma experiência muito prazerosa contra alguma no Black Control, eu tenho certeza. Acho que todo mundo já conhece essa carta, já apanhou muito para ela, né? Então, tranquilo, a gente usa duas dela no deck. Nossa base de mana aí, super tranquila, nove montanhas, nove pântanos e duas Evolving Wilds, nossa Fatland do Pauper aí, dá uma filtrada no deck, busca a land que está faltando, dá uma equilibrada na curva, e era isso. Uma base de mana super tranquila, super acessível. Nosso site é super tranquilo também, a gente vai usar duas cópias de Shader para trazer muita alegria para a vida do amiguinho que joga de Affinity, destrói o artefato alvo, então a gente pode zoar a base de mana do amiguinho, a gente pode matar as criaturas dele, que é praticamente tudo artefato, a gente pode zoar completamente a vida do queridão. O Pauper já virou praticamente uma obrigação aí no Pauper de quem usa deck vermelho para lidar com aquela também alegria de quem joga de Monoblue, que eu acho que são pessoas maravilhosas, e tem um lugar guardado no céu, porque são pessoas muito queridas que jogam com um deck super legal de jogar contra. Também a gente vai usar cópias de Terminete para destruir a criatura alvo, e a criatura alvo não pode ser regenerada. Também temos aí Blazing Volley, custa um feitiço e causa um de dano a cada criatura que os seus oponentes controlam. Maneira super prática de lidar com Delver não flipado, fadinhas, fichas, elfos e aquela coisa toda. Então a gente pode transformar a vida do oponente numa coisa bem miserável com essa carta. Quatro cópias de Duras, para a gente ver a mão do oponente e descartar uma carta que não seja a criatura inelente. A gente também tem informação do que o oponente está jogando, e enfim, é uma maneira bastante interessante da gente saber o que vem pela frente. Relic, para lidar com decks que usam bastante cemitério, aquele reanimator chato, ela lida também com o monoblack, meio que dificulta a vida dele para castar o Gurmag, enfim, é uma carta bastante útil aí também. Bom pessoal, era isso, espero que vocês tenham gostado aí. É um deck bem tranquilo de jogar, bem fácil de entender, não tem muita mecânica complicada não. Vocês podem montar e vão se divertir numa boa. é de padrão, né, eu já venho falando isso nos outros decks que eu apresento, ele não é um deck tier 1, ele não é um deck competitivo, você não vai fazer 5-0 na liga, mas para se divertir, vale bastante a pena montar. Lembrando, quarta e sexta-feira dessa semana tem gameplay com esse deck, eu queria agradecer mais uma vez vocês aí por terem dado esse voto de confiança, eu estou muito feliz, vocês não têm noção, dá uma força aí, compartilha com os amigos para fazer o canal crescer, eu trago esses conteúdos que vocês estão pedindo, muita gente pediu Pauper, então eu estou trazendo Pauper, vai ter Commander, vai ter deck tier de Modern, vai ter bastante coisa aí pela frente, queria agradecer mais uma vez o André aí, muito obrigado pela força mais uma vez, meu querido, a gente está planejando aí um crossover de canais aí, acho que vai rolar uma coisa bastante legal, enfim, um abraço para todo mundo, nas redes sociais estão pintando aí na tela, segue lá no Twitter, vamos bater aquele papo, também é uma maneira que eu tenho de saber o que vocês querem daqui para frente, tranquilo galera, um abração e até a próxima!